Oi gente, tudo bem? Eu tava aqui lavando a minha panela e resolvi gravar pra mostrar pra vocês como é que pode limpar a panela de inox facilmente. Essa panela eu tinha feito um macarrão nela, então quando você prepara amido em panela de inox, geralmente ficam essas manchas esbranquiçadas no fundo da panela. E eu vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço pra resolver esse probleminha. Aí eu uso dois produtinhos que são tira e queda pra poder resolver isso. Vinagre de álcool, se você não tiver vinagre de álcool pode ser também o limão e um detergente. No caso eu tô usando concentrado, mas pode ser o detergente normal. Eu coloco a água, um pouquinho de água pra cobrir o fundo da panela, né? Aí você vai levar essa panela ao fogo. Aí você vai acrescentar, eu já liguei o fogo, mas você pode colocar tudo e só depois ligar. Aí você coloca o equivalente a duas colheres de sopa, mais ou menos, se a mancha tiver só no fundo, né? Se ela tiver nas laterais também, você coloca mais água e mais vinagre. E coloca também um pouquinho de detergente. Eu vou deixar essa misturinha na panela ferver por alguns minutos e depois a gente vai lavar. Prontinho, deixei esfriar na temperatura que dê pra lavar, coloco mais um pouquinho de vinagre na bucha e vou lavar a panela novamente. Ó, eu esfrego o lado amarelo na panela, não uso o lado abrasivo. E aí eu coloco uma focinha ali pra poder sair realmente as manchas, senão não sai. Mas nada exagerado, você coloca uma pressãozinha que já é suficiente. E nada de usar bombril, gente. Eu vejo algumas pessoas ensinando a limpar inox e usa bombril ou usa o lado verde da bucha e não pode, isso estraga a panela. Então você tem que limpar com o lado não abrasivo. Por fora também, eu uso o lado amarelinho pra poder lavar as laterais. Eu só vou usar o lado verde da esponja no fundo. No fundo eu uso, porque ficam aquelas manchas às vezes da chama do fogão. Então aquilo ali não sai facilmente. Eu só consigo tirar mesmo com o lado verde, mas eu esfrego assim de leve. Nada com muita força. De qualquer forma, a panela arranha, né? Mas se você usar o lado abrasivo, vai ficar um arranhado muito feio, vai danificar o brilho da panela e vai danificar a panela mesmo. A durabilidade da panela vai ser menor. Prontinho. Agora eu vou enxaguar. Enxago bem. Outra coisa, a panela de inox, você não pode deixar ela secar sozinha. Você tem que secar ela com paninho, porque ela pode formar manchas da água que vai secando, né? Ela forma manchas. Então você tem que enxugar. Prontinho, gente. Olha o resultado. Como fica limpíssima, saem aquelas manchas brancas horríveis e a panela volta a brilhar como se estivesse nova. Ó, essas panelas eu já tô usando, acho que tem uns 10 meses. Não, 10 meses não. Tem uns 8 meses que eu só uso. Só tenho essas panelas, não tenho outras panelas em casa. E eu faço sempre essa limpezinha e elas estão se mantendo bem conservadas até o momento. E eu tenho usado essas panelas diariamente. Então essa diquinha é 10. Vale a pena testar que vocês vão ver. Como as panelas de inox de vocês vão continuar brilhando. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho e tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri